A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperto o comando registrar a presença e posicione o digital no leitor observando a presença se foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão da sessão legislativa. A finalidade da reunião, esta reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente. Registre-se a candidatura do deputado Duarte Bixir para presidente e do deputado Dorgal Andrada para vice-presidente, aqui presente entre nós. Votação para o cargo de presidente. A presidência submeterá a candidatura e votação pelo processo nominal de conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o deputado que obtiver o voto da maioria dos membros. Os deputados deverão selecionar o candidato aqui, ou a opção branco, se assim desejarem, confirmar o voto e posicionar o digital no leitor, observando no painel o voto foi computado. Assim sendo, a presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente, deputado Duarte Bixir. Em votação. Está chique, hein, Bixir? Agora vou dar um de ouro, eu posso voltar? Não, peraí, não me desceu ainda não. Ah, foi. Foi, foi. Agora você. Pronto. Procamos eleito para presidente, o deputado... Ah, não? Vou desculpar. Um minutinho só. Não, não estou conseguindo votar aqui no Duroga, não. Vou registrar a presença. Vê se consegue abrir aqui, votar, não é? Não, acho que tem que sair, vai ter que sair, vai registrar a presença, coloca o dedo. Isso. Não abriu a presença. Achando que é fácil ser presidente, não é? Espera aí. Aqui, vota. Isso, só apertar o voto, tá? Quem está faltando? Eu. Essa tela aqui também, se ela pudesse ficar mais assim, não esqueça, a gente não enxerga, daqui não enxerga. Só um pouquinho assim, vai ficar bom. Só espera mais um pouco. É, o que está acontecendo? Ok. Agora deu, presidente. Bem-vindo. Assim sendo o programa, como presidente eleito, o deputado Duarte Bichir, com as nossas homenagens. Votação para o cargo de vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura e votação pelo processo nominal de conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 7º do artigo 9º do Regimento Interno, será eleito o deputado que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso. Os deputados deverão selecionar o candidato, opção branco, se assim desejarem, confirmar o voto e a posicionar o digital no eleitor. Observando no painel, o voto foi imputado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Para vice-presidente, deputado Dorgal Andrada, em votação. Dorgal Andrada, em votação. Dorgal Andrada, em votação. Procamo eleito para vice-presidente o deputado Dorgal Andradas, com quatro votos. Assim sendo, passo dos trabalhos ao deputado presidente eleito, deputado Duarte Bixir. Para dar continuidade a essa reunião, desejando, V. Exª, que eu fico o trabalho à frente desta importante comissão de redação. Que Deus abençoe o nosso trabalho e conte conosco. Passa a palavra a V. Exª. Presidente Delmo, deputado Dorgal, que também assume comigo a condição de vice-presidente dessa importante comissão, Também quero aqui saudar o deputado Charles, que também pôde conosco compartilhar desse momento da eleição. Eu falava agora com o deputado Dorgal Andrada, e ele também já conhece a importância desse instrumento, que é a redação final. É tão importante que a casa se locomove, e as coisas aqui acontecem, e a comissão de redação final tem que estar atenta. E isso já aconteceu no dia de hoje, quando a assessoria nos avisa que está para ser apreciado, em último turno, o projeto das barragens, E que, de antemão, já precisa que essa comissão esteja atenta para, no caso da apreciação do projeto, referendarmos aqui na redação final. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Dorgal, nesse seu início de carreira no Legislativo Estadual. Ele que já tem uma família e um trabalho extraordinário, e ele também próprio já pôde, na Câmara Municipal, estar trabalhando no Legislativo. As boas-vindas ao Charles, e ao deputado Dalmo Ribeiro, que sempre nessa casa teve um papel de destaque com a sua atuação. Ele que é um advogado, lá na vida particular, dos mais renomados, e um parlamentar de valor nessa casa, e que muito contribui com todos nós, com a sua capacidade e seu conhecimento. Eu quero agradecer aos companheiros a decisão do voto, de compartilhar conosco o sentimento de presidir essa comissão, e dizer que nós estaremos juntos, pelo bem de Minas, apreciando e votando matérias que sejam boas para os mineiros. Eu agradeço a todos. E eu passo a palavra ao vice-presidente de Eleito, Dorgan Andrada. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço aos pares pela eleição, por me confiar à vice-presidência. Parabenizo o presidente eleito, Duarte, cumprimento ao deputado Dalmo, deputado Charles. Espero que nós possamos fazer um bom trabalho aqui nesta comissão, que é uma comissão técnica. Ela não vai avaliar aqui determinadamente os temas, ela vai analisar a técnica, e tem a sua importância por ser a comissão final. Então, é uma comissão muito importante. Lá na Câmara Municipal, eu presidi a CLJ, que lá ela acumula a CCJ com a redação final. Então, eu descobri a importância dessa comissão, e espero que nós possamos aqui votar de maneira a atender os mineiros, e sempre prezando pela técnica. Agradeço a minha assessoria, que está presente, e também a assessoria da casa. Muito obrigado. Então, na oportunidade, agradeço os votos recebidos e declaro impostado como vice-presidente o deputado Dorgan Andrada, e o deputado Charles quer usar a palavra. O deputado Dalmo Ribeiro. Perfeitamente. Antes de encerrar os trabalhos, eu gostaria de parabenizar a vossa excelência, deputado Duarte Bichir, que, com certeza, nesta comissão terá um papel relevante. Vossa Excelência, que está nesta casa há longo tempo, na legislatura passada, apostou um importantíssimo trabalho junto à comissão de deficiência, e é muito importante, hoje, o papel que a vossa excelência teve nesta comissão dos deficientes, trouxe para nós, acima de tudo, uma participação muito importante do parlamento, a valorização mesmo da vida humana, da dignidade, e agora vem esta comissão, também como seu vice-presidente, o ilustre amigo, filho de grandes juristas desta casa, do parlamento, e, por que não dizer, de Minas Gerais, que é o deputado Dorgal, também o deputado Charles, que aqui irá participar. Eu quero manifestar também, como vossa excelência acabou de manifestar, que esta comissão é o encerramento de todas as comissões que, durante esse ciclo, da porta de entrada da CCJ, aqui é o encerramento. Eu acabo de ser, também, nomeado na Comissão de Constituição e Justiça, e venho, também, ter a participação com essa comissão, encerrando, assim, todas as matérias que irão ser tratadas aqui no parlamento. Teremos um ano de muito trabalho, de muitas demandas, não somente por parte do governo do Estado, teremos os deputados também, sem inúmeras proposições, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Justiça Militar, enfim. É um trabalho para a comissão de redação final, é importantíssimo, porque ela é o aprimoramento, é o fechamento para que o projeto, antes mesmo de ser sancionado, possa merecer algum reparo, alguma emenda. Isto é o papel significativo, sim, desta importante comissão, do qual tenho a honra de estar aqui, presidida pelo deputado Eduardo Bichir, junto com o deputado Charles e o nosso vice-presidente Dorgal. Então, a minha disposição, disponibilidade, sempre estar aqui ao lado de vossas excelências, para que possamos também cumprir o nosso dever parlamentar. Que Deus nos abençoe e que, com certeza, possa estar conosco, juntamente com os nossos consultores, os nossos assessores, que terão um papel significativo à frente desta comissão. Muito obrigado. Ok, presidente Daum. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Fica fixado o horário das reuniões ordinárias desta comissão para as quartas-feiras, às 14h30. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca para a reunião extraordinária de amanhã, dia 20 do 2, às 10h15, para apreciar, parecer de redação final e determina a vatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Bom dia.